A macaca está em casa, recebe o carinho da torcida, mas o Corinthians ganha outra recepção. Dentro de campo, o clima é cordial, antes do jogo. Quando a ponte usa a cabeça, abre o placar. Elibelton levanta para a área e o zagueiro Rodrigo completa. Sem Marcelinho, o Corinthians conta com a estrela do novo camisa 7. O goleiro Alexandre chuta a bola em Gil. Paulo Nunes pega a sobra e toca para o gol. É o segundo do Diabo Loiro em dois jogos no Brasileiro. Ele poderia aumentar a média na furada de Fabinho. Washington, artilheiro da ponte na temporada, ameaça duas vezes. Mas o ataque do Corinthians é mais eficiente. Fabinho cruza. Gil tem espaço para dominar e bater forte. Dois a um. No segundo tempo, a ponte chega ao empate. Marquinhos conta com a colaboração de Fabinho para fazer o primeiro gol com a camisa da macaca. O jogo continua duro. Às vezes desleal, como no soco de Fabinho e Rogério. O cartão vermelho é pouco. Mesmo com um a menos, a ponte chega mais perto da vitória. Marquinhos usa a experiência para ganhar o pênalti. Mas é o excesso de confiança de Washington e a trave que salvam o timão. A trave que evita a derrota do Corinthians também aparece no chute de Gil. E o duelo dos alvinegros fica sem vencedor. O que é 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 que é